Tá ensolarado Tá ensolarado, pega BMW Me lido que assombra tudo e na pista grita alto iPhone X, varaz no meu cardápio Mizuneiro é o pisante que deixou nós enjoado Rolex novo, destaca com o cordão O pigente reluzente, picadilha de patrão Mas quem vê nós assim, nem sabe o que passou Se hoje estou aqui, foi graças ao Senhor Uma estrela ofuscada, que ninguém dava nada Mas Deus abençoou e hoje nós se destaca Longe dos parasita, que agora a caminhada Então se requisita, pois não sou fã de canalha Então se requisita, pois não sou fã de canalha Ataca fogo no skunk, acelera o robozão Se a família tá da hora, tá tranquilo eu tô firmão Tô em outro patamar, humildade vem do berço E comigo eu vou levar Humildade vem do berço, e comigo eu vou levar Vem do berço, e comigo eu vou levar DJ Wilton, pesadão Tá ensolarado, pega BMW Me lido que assombra tudo e na pista grita alto iPhone X, varaz no meu cardápio Mizuneiro é o pisante que deixou nós enjoado Moleque novo, destaca com o cordão O pigente reluzente, picadilha de patrão Mas quem vê nós assim, nem sabe o que passou Se hoje estou aqui, foi graças ao Senhor Uma estrela ofuscada, que ninguém dava nada Mas Deus abençoou e hoje nós se destaca Longe dos parasita, que agora a caminhada Então se requisita, pois não sou fã de canalha Então se requisita, pois não sou fã de canalha Taca fogo no skunk, acelera o robozão Se a família tá da hora, tá tranquilo eu tô firmão Tô em outro patamar, desfilando de jaguar Humildade vem do berço, e comigo eu vou levar Humildade vem do berço, e comigo eu vou levar Taca fogo no skunk, acelera o robozão Se a família tá da hora, tá tranquilo eu tô firmão Tô em outro patamar, desfilando de jaguar Humildade vem do berço, e comigo eu vou levar Humildade vem do berço, e comigo eu vou levar Humildade vem do berço, e comigo eu vou levar Humildade vem do berço, e comigo eu vou levar